Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Deixa eu dizer uma coisa, o frentista trabalha que nem um condenado, passa a noite ou o dia em pé, porque hoje não tem horário, os camaradas assaltam tanto de dia quanto de noite, sofre, dá um duro para sustentar a família, aí vem um vagabundo desse, coloca em perigo a vida do frentista e leva toda a quantia, toda a renda. Olha só minha gente, e aí eu não posso mostrar a cara do vagabundo, para não constrangê-lo, olha o valor sendo invertido aí, olha os valores sendo invertidos, que situação, vem para cá comigo, nessa última segunda-feira a polícia militar conseguiu frustrar uma ação criminosa que começou com um arrastão. O único problema é que depois do assalto, os criminosos foram descer do ônibus para fugir, e deram de cara com a polícia meu povo, quem conta essa história é a Bárbara Mitoso, pode soltar Marcão. Segundo informações da polícia, três homens entraram no transporte coletivo da linha 560 no terminal de integração 1, que fica na avenida Constantino Neri, e só anunciaram o assalto quando chegaram na avenida Torquato Tapajós, próximo ao hospital Delfina Aziz. De acordo com o motorista, que não quis se identificar e nem gravar entrevistas, ele informou que todos os três estavam armados com facas e armas caseiras, foram bastante violentos com os passageiros, roubando os pertences e também a renda do ônibus, e em seguida eles desceram próximo ao posto de gasolina. Só que o que eles não imaginavam é que a ação integrada da Polícia Civil, Polícia Militar e do DETRAN também estava sendo feita ali próximo, e com isso, dois deles foram presos, não tiveram aí a identidade revelada, mas eles foram presos e apresentados no 6º Distrito Integrado de Polícia. Um deles, infelizmente, conseguiu fugir, mas a polícia está atrás dele com certeza. Volto com você ao estúdio. Muito obrigado, querida Babi, nossa Bárbara Mitoso, olha só, estou aqui na 5º, Leote. Parabéns para os nossos policiais, cadê, Gisele? Solta aí as nossas palmas para a nossa querida Polícia Militar do Amazonas, que tem feito um belíssimo trabalho, se não fosse essa tal lei de abuso de autoridade, com certeza muitas prisões, e é claro, com a comunidade, com a população ajudando, resultaria também em outras apreensões e prisões. Agora vem cá comigo. Cadê o Marcão? Solta as imagens aí na tela, Marcão, em tela cheia, sobre um assalto que aconteceu lá no município de Manacapuru, terra da Ciranda. Olha só, presta atenção, os caboclo estão ali, de boaça, né? Porque caboclo anda de boaça, aí eles percebem, olha só a situação, olha o que eles fazem, presta atenção no que eles vão fazer. Tiram o dono, o proprietário do carro, ameaçam o camarada, expulsam ele do veículo dele, e ó, levam o carro, um Voyage, isso em Manacapuru, em Manacapuru. Tá certo? Agora eu quero pedir a sua ajuda, você que está assistindo o programa, neste exato momento, você aí de Manacapuru, você dessa região, próxima da cidade aí, vamos ajudar a encontrar, tá certo? Esse veículo, e também vamos ajudar esses caboclos serem presos. O veículo trata-se de um Voyage branco, da placa PHC 6720, PHC 6720, trata-se de um Voyage branco, né? Vamos ajudar a encontrar esse automóvel e ser devolvido, tá certo? Ao proprietário, que com certeza, neste momento, está desesperado, sem o seu carro, tá certo? Vem pra cá comigo. A polícia militar do município de Maraã, prendeu em flagrante delito um homem de 26 anos, por porte ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu, após a denúncia via linha direta, de que o indivíduo havia realizado tiros em frente ao hospital da cidade. A equipe de policiais, imediatamente se deslocou ao local, quando foi informado por populares que o mesmo havia saído do local. Ao realizar rondas nas ruas, foi avistado um homem suspeito, correndo na rua 21 de Maço, no centro, lá de Maraã. Momento em que foi interceptado pela guarnição, durante a revista, foi encontrado com o suspeito uma arma de fogo, né? De calibre 23 e um cutelo. Lembrando que essa arma é de fabricação caseira. Diante dos fatos, meu povo, aí não teve como o camarada mentir mais. Ele foi preso e levado à delegacia do município. Mostra aqui os detalhes, olha só, minha gente. Quem que vai desconfiar que uma arma dessa é caseira? Mas lembrando você, arma caseira também dispara, tá certo? Então você corre risco de vida. Então, tudo que você puder ver risco de vida, risco de morte, rapaz, sangue de Jesus tem poder. E esse daqui é o cutelo, aquele que você serve ali, ó, pra cortar uma costelinha de porco, né? Só que o caboclo ali usava pra ameaçar as pessoas. Que situação, gente. Que situação. Agora vem cá comigo. Mais de 50 mortes em Manaus, tá? Aconteceram neste início de ano. No Amazonas, são 60. Tudo isso nesse curto período de janeiro de 2020. Agora vem cá comigo. Em janeiro de 2019, nós tivemos 73 mortes violentas relatadas. Então calcula comigo. Se continuarmos neste ritmo, em janeiro de 2020 teremos mais casos do que no mês do ano passado. A equipe na Mira fez aí um mapeamento de alguns casos importantes. Temos o do menor Renan, que foi vítima de bala perdida. Tivemos aí dois triplos homicídios no Novo Aleixo e Educandos. Dois corpos de mulheres com exemplo de execução. Corpos clandestinos no cemitério da reserva Adolfo Duque. Lembrando que a violência não se restringiu a Manaus. Houve mortes violentas em Tefé, Parintins e Coari. Matou-se homens e mulheres. Jovens e velhos em comum. Na explicação da polícia, a maioria ocorreu por envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas. Mas nem por isso diminui a preocupação do que está acontecendo no estado do Amazonas. Não diminui. Por isso a gente pede para que você possa agir com prevenção. Como é que eu faço, Luiz? Evite andar na rua às altas horas da noite. Evite andar sozinho. Tá certo? E sempre que avistar alguma coisa, alguma situação ruim, não corra para ver o que é não. Se afaste. Porque uma criança morreu inocente, um adolescente morreu inocente, vítima de bala perdida. Estava no meio do fogo cruzado. A violência hoje está complicada. Tudo que você puder fazer para evitar qualquer tipo de situação como essa, faça. Os números de hoje são quantos? Contando com o corpo que foi encontrado agora no Educandos, em torno de 54 aqui em Manaus, mais de 60 e pouco já, né? Em todo o estado do Amazonas. Então, minha gente, é muito preocupante. É muito preocupante. Vem cá comigo, olha só. Pessoal, quero agradecer a você que me assiste pelo canal 10.1, você que me assiste pelo Facebook. É muito importante dar certo a sua audiência. E eu quero contar com você no programa de amanhã. Como, Luiz? Enche a tela, Marcão. Você que puder mandar qualquer situação, quer fazer o programa conhecer seu projeto social, quer falar sobre segurança pública, denúncia, mande mensagem no 993276649, que é o nosso WhatsApp. Se você quiser falar ao vivo, ligue para cá no 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952. A gente conta com você. E amanhã, se Deus permitir e quiser, nós estaremos aqui novamente. Eu já vou me aproximando aqui, Leote, porque infelizmente o programa já está encerrando. Muito obrigado você que me acompanhou. Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste. Você que me acompanhou do interior do estado, muito obrigado pela sua presença. Mas fique tranquilo, faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Muito obrigado, meu povo!